O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 23. Palavras de Jesus, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Nesta parábola de Jesus a respeito do perdão, ela inicia com um chamamento de confrontação, isto é, o rei chama os seus servos e pede prestação de contas. Ele abre o livro caixa e começa a dizer quem deve, quanto e como é que essas dívidas deverão ser pagas. É esse processo de confronto que está explícito aqui na parábola e é algo que Deus faz com você, comigo, é algo que nós devemos fazer com aqueles que nos ofendem. Ir para o confronto. Mais precisamente, Jesus vai orientar que quando alguém comete pecado contra você, alguém ofende você, magoa você, machuca você, você deve chamar essa pessoa e iluminar a situação para que ela enxergue o que fez. A pergunta é, por que isso é necessário? Pelo menos por duas razões. A primeira é que a confrontação e esse chamamento para um acerto de contas preserva a dignidade da pessoa ofendida. Quando alguém faz algo contra mim, quando alguém me machuca, quando alguém me violenta, quando alguém me agride, quando alguém me ofende, eu preciso explicitar esse descontentamento e deixar claro que um limite foi ultrapassado a minha revelia e que eu não admito que esse limite seja ultrapassado novamente. E eu preciso estabelecer, portanto, critérios do meu relacionamento com as pessoas. Eu não posso sacrificar a minha dignidade em nome do relacionamento ou em nome de quem quer que seja. Numa relação saudável, eu estabeleço limites dizendo, até aqui você pode caminhar comigo, você não pode invadir essa fronteira, porque essa fronteira agora, se for invadida, vai exigir que eu me diminua, que eu sacrifique quem eu sou, que eu sacrifique a minha dignidade em seu favor ou em favor do relacionamento. Isso significa que quando eu permito que a minha dignidade seja afrontada, eu me diminuo e aí já não haverá mais um relacionamento entre pessoas inteiras. Eu menor, eu ferido, eu machucado e você que me agrediu. Então, por isso, eu preciso confrontar e dizer, olha, você está passando dos limites e preciso deixar claro quais são estes limites de tal maneira que a nossa relação tenha saúde. Mas há uma segunda razão pela qual eu devo confrontar aquele que me agride e que me ofende. É dar a ele a oportunidade de se enxergar e de enxergar a sua conduta, a sua postura, a sua maneira de ser, de viver e de se relacionar com as pessoas, inclusive e principalmente comigo. Quando eu estabeleço limites e quando eu chamo alguém à prestação de contas, eu estou cuidando de mim, mas eu também estou cuidando do outro. Eu estou dando a ele a oportunidade de se rever, de se reinventar, de mudar, de se transformar ou deixar-se transformar. Na verdade, aquele que agride, que ofende, que machuca e que invade limites de desrespeito, ele também se diminui, ele deixa de ser inteiro. Portanto, esse ato de prestação de contas é saudável, tanto para o credor quanto para o devedor. O credor tem a sua dignidade preservada. O devedor pode ter a sua dignidade restaurada. Prestação de contas no relacionamento é fundamental para a saúde do relacionamento e para a saúde das pessoas que se relacionam. A minha oração é que eu tenha essa coragem, essa coragem de chamar pessoas para prestações de contas, mas também que eu tenha generosidade. Que o chamar pessoas para a prestação de contas não seja motivado por outra razão, senão a saúde nossa e do relacionamento em questão. Eu convido você também a fazer essa oração, por coragem e generosidade. Ainda que eu tenha necessidade de contas, Legenda Adriana Zanotto